Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância da água no uso dos florais. A produção do floral, ela é feita em água, né? O Dr. Baile identificou que a água é capaz de guardar informação. Então é na água que a informação do floral é mantida. E é por meio da água que conseguimos amplificar a informação do floral. Por isso, ao fazer uso da essência estoque do floral, sempre que puder, escolha a opção de ingeri-la em água, ao invés de pingar as gotas da essência direto na boca. Pingar a essência floral estoque direto na boca com certeza vai promover efeito. Mas pingar a mesma essência floral estoque em água amplifica a sua informação, potencializando assim o seu efeito. Ficou com alguma dúvida? Só comentar aqui embaixo pra mim. Curta esse vídeo e compartilhe com quem possa fazer sentido. Grata!